Abertura 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 O futebol Os peitos tremem de santo ardor E a glória os beija no lance de amor Nobre liberal Meu time não tem de mal É vencer Sua divisa ideal Tem vitórias mil É a glória do Brasil Aparente esporte Não empejado e sempre forte Alevado Parvado Burrado Burrado Salve, ó campeão A princesa do sertão Que urgente história Até os deuses já cantam minha glória Sou valente campeão E te operava com o seu coração Sempre leal e forte Sou denomado Era mais forte O rastro verde Brilhante sol A potestade Mostra o futebol E te operava com o seu coração Que urgente história Até os deuses já cantam minha glória Sou valente campeão E te operava com o seu coração E te operava com o seu coração Sempre leal e forte Sou denomado Era mais forte O rastro verde O rastro verde Brilhante sol A potestade Mostra o futebol E te operava com o seu coração Meus jogadores Dizem a tensão Em prol do belo Ao meu rumo A brilhão Nada os tem feio Em seu perdão Acometendo Com maneiro e valor Em tanto ao vivo Os friosos, queridos Sempre triunfam Com as louras, queridos Seus peitos tremem E seu cantor E agora os beijam No lance de amor